galerinha mais um vídeo pra vocês aqui e hoje a gente vai e a gente vai desenhar o goku e também começando os materiais que eu vou usar o lápis hb e lápis da fabra castel super forte pra pintar e bora lá pra desenhar nasce um menino em um planeta distante enviado para a terra qual é o seu nome a história começa contra seu irmão que vinha para a terra fazer destruição a luta foi difícil mas venceu e junto com a gente ele também morreu a batalha começou viria os saiyadins radites falou caminho da serpente senhor caiu sua força aumentou de volta para a terra contra o saiyadins a história começa contra seu irmão que vinha para a terra fazer destruição a luta foi difícil mas venceu e junto com a gente ele também morreu a batalha começou viria os saiyadins radites falou caminho da serpente senhor caiu sua força aumentou de volta para a terra contra os saiyadins provou que sua força não tinha fim primeiro vence napa adepidita não pode fazer nada começou perdendo mas tudo bem triplica força caiu game kamehameha contra garekho e no fim dessa luta emocionante ele ganhou e na mikusei ainda mais forte forças que não venceriam nem com sorte bem que tentaram atacar mas só conseguir acertar no ar impressionou todos a derrota regum quantos golpes apenas um seu poder realmente impressionante potter e jesse não tinham chance desviando e lutando a mil um guerreiro como ele ninguém viu mas chega pra lutar tem capitão de nil que travou de corpo com sua magia e nessa hora tudo se complica não dá pra desistir tem que prosseguir só vai terminar se o inimigo cair de volta no seu corpo as coisas vão mudar mas antes é preciso se recuperar enquanto isso frisa ataca se transforma e arrasa foi valente também lutou seu pai pode voltar se recuperou pra chegar lá e o bendita nas mãos de frisa perdendo sua vida e antes de morrer galerinha e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like orgulha até chorou a alma deu vingança contra a frisa uma grande luta acontecia a sua força parecia ser igual mesmo o poder sensacional mas a diferença veio aparecer no meio da batalha começou a perder e ao passar a luta iria morrer frisa nem usava metade do seu poder levantou as mãos existe esperança força vamo jitama mas ele resistiu mais uma vez e agora o que fazer? quando tudo parecia perdido era ao fim surge uma lenda na morte de Kuririn seu nome é Goku 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 Super Saiyajin Seu nome é Goku Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Tome 1 3 A história começa contra seu irmão que veio para a terra fazer destruição a luta foi difícil mas venceu e junto com Raditz ele também morreu a batalha começou viriam os Saiyajins Raditz falou caminho da serpente senhor caiu sua força aumentou de volta para a terra contra os Saiyajins provou que sua força não tinha fim primeiro vence Napa é repetida não pode fazer nada é começou perdendo mas tudo bem triplica força cai alguém Kamehameha contra Garekho e no fim dessa luta emocionante ele ganhou e não me gostei ainda mais forte forças que não venceriam nem com sorte bem que tentaram atacar mas só conseguir acertar no ar impressionou a todos a derrota Reikun quantos golpes apenas um seu poder realmente impressionante Potter e Jesse não tinham chance desviando e lutando a mil um guerreiro como ele ninguém viu mas chega pra lutar tem Capitão de Nil ele trocou de corpo com sua magia e nessa hora tudo se complica não dá pra desistir tem que prosseguir só vai terminar se o inimigo cair volta no seu corpo as coisas vão mudar mas antes é preciso se recuperar enquanto isso o Freeze ataca se transforma e arrasa foi valente também lutou seu pai pode voltar se recuperou ao chegar lá viu Vegeta nas mãos e o Trisa perdendo sua vida e antes de morrer Vegeta lhe contou toda sua história e por tudo que passou e que seu pai foi o Trisa que matou beijou o orgulho até chorou prometeu vingança contra a Trisa uma grande luta acontecia sua voz parecia ser igual mesmo o poder sensacional mas a diferença veio aparecer no meio da batalha começou a perder e ao passar a luta ele ia morrer o Trisa nem usava metade do seu poder levantou as mãos existe esperança força vamos Jake Dama mas ele resistiu mais uma vez e agora o que fazer? quando tudo parecia perdido era ao fim surgiu uma lenda da morte de Kuririn seu nome é Goku 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 Super Saiyajin Seu nome é Goku Goku Super Saiyajin por favor mas um 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 O que é isso? 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 Galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. E... No próximo vídeo, eu vou fazer como pintar. Tá, galerinha? Então, esse foi o vídeo de hoje. Então, tchau!